Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torque, sou professor de Estatuto da Criança e do Adolescente e na nossa terceira questão nós vamos enfrentar um dos assuntos mais relevantes que nós temos dentro do ECA e que é o assunto mais cobrado aqui nos exames de ordem. Envolve a questão do exercício do direito à convivência familiar, passando pelas regras de guarda, passando pelas regras de educação, passando pelo estudo das famílias e também relativa à questão da, especialmente, na verdade, em relação à questão da adoção. Nessa questão, nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos tratar aqui, pessoal, a respeito da questão das famílias. Vejam só, e claro, do afastamento do convívio familiar, vejam só. Assunto cobrado em 2015, no 16º Exame de Ordem. B e P, Vizinhos da Criança Y, então, aqui é um casal, certo? Só voltando aqui um pouquinho. Casal, B e P, são vizinhos da Criança Y e cuidam do menino desde a tenra idade, quando o pai da criança faleceu e a sua genitora, por motivos profissionais, mudou-se para a localidade distante, fazendo visitas esporádicas ao infante, mas sempre enviando ajuda de custo para a alimentação do filho, certo? Então, qual que é a situação aqui? O pai, nós temos aqui, ó, o pai é falecido e a genitora reside em local distante, mas faz visitas esporádicas e envia ajuda de custo ao Y, certo? Quando a criança completou um ano de idade, a genitora alcançou o patamar financeiro estável. Então, a genitora passou a ter condições financeiras estáveis, passando a ter meios para custear os gastos da criança, também com educação, lazer, saúde, etc. Então, ela passou a auxiliar melhor a criança, certo? Assim, buscou a restituição do convívio. Lembrem, o convívio familiar nessa situação, ele era esporádico, certo? Ele era esporádico, né? E ela buscou restabelecer o convívio diário com P, vizinhos da criança, Y. Levando-a para morar consigo, ou seja, levou a criança para morar novamente com ela. O que gerou a discordância dos vizinhos B e P, que ingressaram com o quê? Os vizinhos foram lá, ficaram insatisfeitos com a situação e, perdão, eles não concordaram com a situação e ingressaram com uma ação de guarda e tutela do menor, argumentando a construção de laços afetivos intensos e que a criança ia sofrer com a distância. Então, essa é a realidade. A realidade é o seguinte, nós temos aqui, de forma bem simples, o pai é falecido, então o pai nós não consideramos. A mãe era distante, mas ela desenvolveu uma situação melhor e ela passou a prover melhor as condições financeiras da criança e também procurou restabelecer os laços de afetividade. Claro, a criança, naturalmente, aqui não se nega de forma nenhuma, ela estabeleceu vínculos com os vizinhos que cuidaram da criança desde que tem a idade, como mencionado na questão. Então, essa é a problemática que nós vamos analisar nas alternativas. O que você tem que saber aqui, pessoal, e você deve ter isso como pressuposto para qualquer análise que envolver situações quanto à retirada da criança do convívio familiar, quanto à possibilidade de inserção da criança em uma modalidade de guarda, tutela ou adoção, seja lá o que for. Você tem que partir do pressuposto o seguinte, que o ideal, o ideal, o que se busca sempre, é a permanência da criança na família de origem. Nesse caso, quem que é a família de origem da criança? Sua genitora. Por mais que ela tenha, em algum momento, negligenciado essa situação, se ela conseguir transpor essa situação de negligenciamento, nada vai impedir, em hipótese nenhuma, e ela terá preferência, desde que ela atenda sempre aos direitos da criança ou do adolescente, nada poderá ser feito para retirar essa criança dos seus convívio. Ah, mas ela negligenciou. Tá, tudo bem, ela negligenciou. Naquela situação, ela negligenciou, fez um esforço, demonstrado o esforço que tiver aqui, e conseguiu contornar a situação do que nós trazemos na questão. Notem, a questão em momento algum diz para você que a criança tem os seus direitos negligenciados. ela dá a entender, por outro lado, que a criança vai sofrer com a questão da afetividade e dos vínculos que ela formou com o vizinho, com os vizinhos. Tudo bem. Mas, a preferência legal, não havendo negligência de direitos, é a permanência junto à família de origem. Então, assim, pelo que eu estou conduzindo o seu raciocínio, você já deve compreender o seguinte, o mais certo nessa situação é que a criança permaneça com a mãe. Vejamos como que as alternativas foram desenvolvidas nessa interessante questão. Veja só. Analise a situação sob o ponto de vista jurídico, jurídico, na queólica, a questão deixa bem claro isso, e assinale a alternativa correta. O afastamento da genitora do convívio cotidiano com a criança Y impede a reconstrução de laços afetivos. Impede, pessoal? Não impede, claro, talvez ela tenha que reconstruir esses laços com uma própria questão, ela reconstruir, mas é possível. Ela é a mãe, ela é o seu laço biológico com a criança. Então, não é impossível. Dizendo assim, devendo de pronto ser conferida a guarda provisória aos vizinhos que a criaram, não. E, ao final, tutela do menor aos demandantes BIP. É errado, pessoal. Não pode. A ideia é que a criança permaneça junto à família de origem. Apenas se houver total falência da possibilidade de permanência perante a família de origem, nós vamos pensar no quê? Nós vamos pensar na colocação em família extensa. Nós ainda não chegamos na consideração de colocação em família substitutiva sobre a modalidade do guarda, tutela ou adoção. Nós ainda temos que tentar antes a família extensa. Nós vamos ter que verificar se tem avós, se tem tios, se tem algum irmão, alguma situação que gere a possibilidade de colocação em família extensa. Então, essa aqui que ela fala em de pronto, assim, que ela vem de forma bruta, não coaduna com o que nós temos aqui. A reintegração à família natural, no caso, junto à mãe, deve ser priorizada. Perfeito, pessoal. É o que nós dissemos. Já em relação à outra providência. Não havendo justo motivo para que a criança seja posta sob a tutela na hipótese narrada. Perfeito. Uma vez que isso demandaria perda ou suspensão do poder familiar, o que não encontra aplicabilidade nos estritos termos do enunciado. É justamente isso, pessoal. Veja que a questão é muito bem alternativa, a resposta é muito bem construída. Ela vem aqui e ela fala assim para você. Olha só, vou destacar aqui de outra cor. Vou destacar aqui, vou até apagar aqui para destacar de outra cor o que eu queria que você notasse. junto à mãe deve ser priorizada. Então ele não está dizendo que a criança vai permanecer direto com a mãe. Deve-se tentar a reconstrução desses laços. Não há justo motivo para que a questão seja posta sobre tutela. Por que não? Porque a tutela, ela demanda a perda ou a suspensão do poder familiar. E para a perda ou suspensão do poder familiar deve estar ocorrendo alguma situação que a justifique. Pode até ter ocorrido, mas agora não está ocorrendo. Por quê? Porque ela tem condições de custear com as necessidades da criança e ela está reconstruindo laços. Então, não encontra aplicabilidade nos estritos termos do enunciado. Veja que a questão, ela diz assim, que você deve analisar nos estritos termos do enunciado. Portanto, esse é o gabarito da nossa questão. Agora vamos identificar os erros das demais alternativas. Os vizinhos que detinham a guarda, de fato, da criança Y, tem prioridade no exercício do cargo de tutores. O cargo de tutores, até se fosse o caso, sim. Considerando esse atendimento ao melhor interesse da criança, podendo eles assumir a função, mesmo que a mãe a mantenha o poder familiar. Notem que tutela e poder familiar não combinam. Então, sempre que nós tivermos a tutela, há necessidade de suspensão ou perda do poder familiar. Portanto, incorreta a ser. A mãe, D. A mãe da criança, Y, pode anuir com o pedido de colocação da criança sob tutela, se considerar que entenderam o melhor interesse do infante. Hipótese em que a sentença homologatória poderá ser revogada a qualquer tempo, caso mudem as circunstâncias que a justificarem não fazendo, pois, coisa de julgada material. Pessoal, essa hipótese de revogação a qualquer tempo aqui, ela não se aplica à tutela, que a tutela já tem caráter definitivo e envolve bens patrimoniais. Se aplica aqui à questão da guarda, o que não é a hipótese dos autos, não é a hipótese do caso trazido aqui e, portanto, incorreta. Certo, pessoal? Então, o gabarito dessa nossa questão é a alternativa D. O que eu sugiro para você? Que você tem que deixar de lado qualquer concepção, qualquer conceito que você venha a construir a partir da leitura do iniciado e se atenha aos estritos termos da questão conforme o ponto da alternativa D, que é a alternativa correta, certo? Só para nós complementarmos o assunto, veja comigo aqui alguns slides, pessoal. Seguinte, o que eu trouxe aqui para vocês na sequência em relação a esse tema? Eu trouxe aqui o seguinte, quais são os tipos de família, que é importante que você saiba. Veja só, nessa situação aqui, a ideia é que a criança permaneça sempre na família natural, pais e filhos. Se não for possível a família natural, é que daí nós passamos, se não for possível a família natural, é que daí nós passamos, cogitar a possibilidade de colocação em família extensa. E somente se não houver nem mesmo a possibilidade de família natural, nem a família extensa, é que nós vamos partir à família substituta, que envolveria aqui, no caso, a tutela ou a guarda pelos vizinhos lá na nossa questão, certo? Sempre lembre isso, a regra é a permanecer na família natural. A retirada ocorre em situações excepcionais e depende de decisão judicial. O acolhimento judicial, ele sempre ocorre com provisionalidade e brevidade. Por quê? Porque a ideia é tentar restabelecer a situação dos laços na família de origem. Somente se não for possível, é que nós teremos a colocação em família substituta. Tanto é que se a criança estiver acolhida institucionalmente, ela deve ser avaliada a cada seis meses, por intermédio de relatórios interdisciplinares, e nessa avaliação o juiz vai decidir o quê? Pela reintegração, se as situações melhoraram e há a possibilidade de ingresso novamente na família de origem, manutenção do acolhimento, se ainda houver a esperança de que a situação seja revertida, e somente se já não houver mais esperança de que a situação seja revertida, nós teremos a questão da colocação em família substituta. Perfeito, por isso? Portanto, lembrem, a alternativa da nossa questão é AB, e você deve sempre partir desse raciocínio. Família natural, família extensa, somente em última hipótese, excepcionalmente nós teremos a colocação em família substituta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e continuem acompanhando aqui as nossas questões. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho